A calça que vai modelar as suas curvas com muito estilo e sem deixar o conforto de lado. Essa calça daqui faz parte da coleção de calças ultramodeladoras da Modab. E agora a gente trouxe essa nova versão de barra, que é a modelagem pantalona. Queria mostrar pra vocês a amplitude dessa barra e o caimento dela. Nesse jeans tradicional, fácil de combinar e também muito atemporal. E além de linda, essa peça tem muitas tecnologias. Um cos super alto que ajuda a afinar essa região. E pra potencializar ainda mais isso, a gente tem um compressor abdominal que reduz medidas na hora que você veste. Mas sem ficar te apertando e te machucando. Na parte de trás, ela também tem o empina bumbum, que é aquela tecnologia que dá um up nessa região. E gente, mesmo ela sendo modeladora, ela é uma calça flexível e que vai abraçar as suas curvas respeitando o seu corpo. E também sem deixar o conforto de lado. Comentem aqui se vocês querem looks usando essa calça.